Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Fecha com Amor. Hoje eu vim trazer um tema muito maravilhoso para vocês. O nosso tema de hoje vai ser doces baratos para a festa infantil. Eu sei que toda mamãe, na euforia da festa, de organização, de tudo, tem dificuldade em escolher os doces. Os doces mais baratos, os que cabem no orçamento. Então hoje eu fiz uma seleção de alguns e vim falar para vocês. Vamos lá? O nosso primeiro doce vai ser o doce suspiro na casquinha. Pessoal, é uma dica maravilhosa, espetacular. Suspiro você vai encontrar em toda doceria, em toda bomboniere. Hoje em alguns supermercados você pode encontrar. Você compra a caixa, com ele colorido ou de uma cor específica, dependendo do tema, que for o aniversário da sua criança. Agora você vai comprar a casquinha separada, aquela casquinha de sorvete crocante, maravilhosa, que toda criança gosta. E vai colocar o suspiro dentro. Para embalar, você fica transparente e vai colocar dentro. Para amarrar, você pode usar uma fita de cetim ou um fitilho, dependendo da cor que você queira. E vai variar do tema da criança, tá bom? Você pode pegar também um adesivo personalizado para colar, para ficar mais bonito, para dar mais um toque. Mas isso aí depende se você quiser ou não. Não é obrigatório. Mas é um doce barato e bonito, que vai deixar bonito a estante do doce ou se você for colocar dentro da lembrancinha. Essa é uma das opções. O próximo doce, pessoal, vai ser o brigadeiro no palito. Por que no palito, gente? Porque no palito fica mais bonito, fica mais fofo. E isso desperta o olhar da criança. É, você vai pegar os docinhos mesmo, os brigadeiros. Quanto mais colorido, mais vai ficar bonito. Vai pegar o brigadeiro, vai enfiar naqueles palitozinhos de pirulito. E na pontinha você pode colocar um laço. Esses pacotinhos de laço já são... Já vendem prontos, na verdade, nessas lojas bombonieres. Artigos para festa, que vai facilitar também a sua vida, né? Você pode servir ele só no palito ou então você pode colocar num copinho também, que fica bonito. Eu vou deixar as duas imagens para vocês terem noção de como é só no palito ou de como é no palito dentro do copinho. Tá certo? A nossa próxima vai ser pipoca doce ou pipoca gourmet. Quem que não gosta de pipoca, gente? Todo mundo gosta de pipoca. Tanto adulto como criança. A pipoca remete à infância, à brincadeira. Tudo de bom e maravilhoso. Aí, para sair do tradicional, para não você fazer só a pipoca salgada, Agora, hoje, na maioria das festas, inclui-se a pipoca doce. Tanto você pode fazer só ela caramelizada, como você pode também apostar na pipoca gourmet. Aquelas mais sofisticadas, que é com leite ninho, chocolate. Essas que vêm com sabores. Essas vão ser um pouquinho mais caras do que a caramelizada, mas vai do orçamento que a mamãe tem para gastar na festa. Se você pode fazer a gourmet, você faz. Se você pode fazer a caramelizada, você faz também. Novamente, põe ela no saquinho transparente, tá? Que é para mostrar. Ficar bonito. Você pode colocar um lacinho mais arrumado. De fita de cetim, uma fita mais grossa, uma fita mais fina. Você pode ir para o fitilho. Para arrumar, deixar o pacotinho bem bonito, né? Que a aparência também conta, pessoal. Novamente, você pode colocar o adesivo personalizado. Se você quiser, sim ou não. Não é obrigatório. Vai do gosto de cada mamãe. A nossa próxima inspiração do doce vai ser o marshmallow no palito, pessoal. O marshmallow no palito, eu acho que nem toda festa infantil hoje tem. Praticamente, todas, todas que eu já fui, que eu vejo, tem um marshmallow. O marshmallow vai variar muito de onde você mora. Às vezes ele pode ser um pouquinho mais caro, às vezes ele pode ser um pouquinho mais barato. Se for um marshmallow tradicional, ele é um pouco mais barato. Mas tem aqueles que tem formato de florzinha, tem outros formatos. Aí sim, ele não vai ser tão barato assim. Mas, compensa. Você compra o pacote. O palito vai ser um palito de churrasco normal. Aí você vai enfiar eles. Dependendo do tamanho do seu palito, né? Você pode colocar de 3 a 4 marshmallows, dependendo também do tamanho do marshmallow. Novamente, a embalagem vai ser uma embalagem transparente. Nosso próximo doce vai ser a jujuba no palito, pessoal. Quem é que não gosta de jujuba? Toda criança gosta de jujuba. E praticamente todo aniversário tem a jujuba. Ela é colorida. Tanto você vai achar os pacotes de uma cor só, quanto você vai achar pacotes com elas coloridas. Vai ficar do seu critério, do seu gosto, no seu tema. Tipo, se o seu tema tem uma cor específica e você quer só aquela cor, tem, tem. Só é procurar. Mas também tem aqueles pacotes que são coloridos. Aí, novamente, você vai fazer a mesma coisa. Você vai enfiar a jujuba no palito. Você tem a opção também de não querer colocar ela dentro da embalagem plástica. Poder deixar ela à amostra. Entendeu? Se você quiser colocar na embalagem, você vai, novamente, fechar, pôr o lacinho, deixar bonitinho. E se você não quiser, você vai deixar a amostra. O nosso próximo doce vai ser o mousse no copinho. Aqueles copinhos pequenininhos não tem. Se você quiser, você pode comprar esses copos em todas as lojas de bomboniere, que vendem artigos para a festa. Até hoje, em supermercados comuns, você pode encontrar aqueles copinhos pequenininhos mesmo de servir, doce, de festa. De modo que você vai encontrar colorido, se você quiser, no tema, no tema da sua festa. Você pode também comprar o adesivozinho, mandar fazer, se não estiver pronto. E colocar no copinho. Ou você pode comprar transparente, porque você vai fazer o mousse colorido, que tem de vários sabores. Você pode fazer de maracujá, de morango, de limão. E colocar dentro do copinho. Aí dentro você coloca a colherzinha, e na colherzinha você coloca outro lacinho, para dar aquele charme, né? Aquela delicadeza. O nosso último doce, pessoal, vai ser o pirulito de wafer. Eu não sei se eu pronunciei certo, na verdade. O wafer. Você vai pegar o pirulito, aquele biscoitinho. Você vai pegar aquele biscoitinho pequeno, vai fazer o quê? Vai cortar ele ao meio. Ou então você pode comprar aquelas que são mais pequenininhas mesmo. Mesmo o biscoitinho. E novamente o palito de pirulito. Você coloca o palito de pirulito e na ponta você vai colocar chocolate derretido em cima. Semear granulado. Tanto pode ser granulado de uma cor só, ou pode ser granulado colorido. Enganchei aqui, pessoal. Ou pode ser granulado colorido. Dependendo do seu gosto, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês, mamães, que estão aí escolhendo os doces do aniversário do seu filho, tenham gostado do meu vídeo. Nosso canal é Festa com Amor. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Curta, comente, compartilhe. Deixe sugestões de vídeos, tá bom? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.